Agora a decoração, eu já adiantei um pouco, quase toda a decoração do mini álbum, para não me estarem aqui a ver a cortar papéis e a coar. Vamos só dar uma vista de olhos aqui ao que eu fiz. Aqui no mini álbum estou a pensar fazer estes photomates para colocar aqui, onde os papéis forem mais escuros coloco a cartolina mais clara por baixo e a preta por cima, para depois colocar a fotografia aqui. E aqui vou fazer mais uns quantos photomates para poderem colar mais fotografias. Este lado também está assim, ainda tenho aqueles bolsos para fazer, para colar, ainda não sei bem em que página é que vou colar. Aqui pus mais dois bolsos, aqui pus um ímã para agarrar aqui esta aba. Nesta aba aqui podemos colocar uma tira de cartolina preta para se poder escrever. Aqui do lado desta bolsa pus os dois bolsos mais pequenos aqui e aqui coloquei já um pedaço de cartolina preta. E recortei, eu estou a usar um resto dos papéis do Ladies Diary, que já tinha feito outros trabalhos com eles, do Graphic 45. E como sobraram bastantes papéis ainda decidi decorar este álbum com os restantes papéis. Aqui tem a bolsa, aqui mais uma vez tem um ímã. Aqui temos a bolsa e novamente coloquei aqui as bolsas mais pequenas. Aqui fiz um composto de dois papéis e pus uma tira de papel e fiz um laço também em papel. E deste lado ainda não decorei tudo para vos mostrar como é que eu ponho os ímãs. Eu tenho estes ímãs, são bastante pequenos e fortes. Eles têm meio centímetro de diâmetro e um milímetro de espessura. Portanto, com a ver, são bem fininhos. Eles não se notam aqui, não se notam debaixo do papel, não se nota alto nenhum e são bastante fortes. Eu costumo colocá-los com fita cola. Porque vi no YouTube que a cola faz com que eles percam a força. E então a senhora ensinava a colar com fita cola. Portanto, eu primeiro colo um deles. Depois de colado, eu ponho o outro ímã na fita cola. Colo na fita cola. E como já tenho este, para saber onde é que tenho que colar este, eu ponho aqui o ímã com a cola da fita cola para cima, não é? Depois baixo e colo. Neste caso não vou colar. Já lá está o outro. Mas... Ops... É assim que eu faço. Portanto, vou colar aqui os restantes papéis que já estão cortados. E já vos explico também como é que eu corto os papéis com estas abas. E aí... eu gosto de colar os papéis passando um paninho por cima que assim se sair um pouquinho de cola o pano limpa logo e nós não andamos sempre com os dedos todos sujos de cola portanto aqui a decoração praticamente está pronta agora eu deixei estes dois dois bolsos maiores para colocar na capa e na contracapa e estes dois mais pequenos para colocar numa página um em cima do outro e aqui vou escolher uma página para os colocar chegar à última página não escolhi não estava a pensar colocá-los assim é isso que eu vou fazer vou colocar aqui nesta última página vou colocar isto então como é que eu corto o papel para aqui é muito simples eu vejo a largura da bolsa neste caso tem 6 por 13 e esta mesma coisa 6 por 13 portanto tem 6 por 13 a medida é sempre a medida na parte mais larga não vamos medir aqui senão depois não temos como tapar esta parte portanto eu vou cortar duas tiras de papel 6 por 13 para cada bolsa e aí vamos lá e aí 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 E agora, 6 eu vou cortar assim Ora, nós temos aqui 2, 6 por 13 eu tenho agora aqui que fazer esta aba eu já não me lembro quanto é que é esta aba e chegou aqui imerso é uma aba de 9 centímetros mas como eu quero que ela fique mais pequena portanto eu vou eu vou fazê-la com 8,5 como a aba aqui esta tab é do lado direito portanto eu tenho que virar o meu papel ao contrário corto e arredonto e vou experimentar para ver se ela bate ali está ótima vou fazer o mesmo a esta 8,5 e corto aqui e agora vou cortar o excesso que tenho aqui de papel para me dar aqui até porque este bolso tem eu quando corto o papel corto sempre o papel entre 3 a 4 milímetros mais pequeno que o tamanho da cartolina para ficar com uma pequena margem à volta e assim se houver alguma coisa torta não se vai ver tanto portanto vou fazer o mesmo a esta portanto a largura é a mesma é 13 centímetros e vou medir aqui a altura de forma que me entre para dentro da bolsa portanto 5 centímetros é o suficiente portanto tem que cortar dois papéis 13 por 5 se eu encontrar um papel que não se desfaça que não se desfaça E aqui vou fazer o mesmo para fazer isto aqui, portanto a distância daqui aqui são 4 cm se não me engano, exato, portanto eu vou fazer a 3,5 cm para ficar ligeiramente mais pequeno. Quem não tem aquele cortante, também pode chegar aqui ao papel, marcar com um lápis, aqui onde é a tebe, depois marcar cerca de 2 a 3 mm para dentro e riscar com uma régua e depois cortar. E vai ficar também com o mesmo sistema que nós estamos a fazer aqui. Vai ficar com uma margem também entre o papel e a cartuína. Olha, eu estou a passar o Distressing, o Vintage Photo nos papéis. Também para que a tonalidade dos papéis se distinga da cor da cartolina das pastas de arquivo. Ok, então vou passar à coagem. Agora colo já aqui as laterais da bolsa. Ops. o que eu fiz aqui para as bolsas fiz o mesmo também nas páginas onde tinha estas estas tepes portanto naquelas as apas laterais como nos bolsos fiz o mesmo tchau tchau Ó, já está. Agora vamos colar, para que pelo menos a parte de trás da bolsa tenha mais abertura. Ó, já está. 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 Esta atrás tem que ser meio centímetro maior que esta e esta tem que ser meio centímetro maior que a fotografia. As textografias têm 10 por 15, mais ou menos. Não é 10 nem 15 certos. Agora vamos colocar aqui os dois bolsos. Agora vou tentar colocar os direitinhos. Mais uma vez a fita cola. Para que o que se coloca aqui dentro não bata contra a cartolina. Vamos fechar. E agora vamos fazer o mesmo a este aqui. Tentar por mais ou menos. 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 desejamos, tá? Então vamos lá cortar as cartulinas para...